Olá, meus queridos amigos aqui do canal, e parece que, olha só, tiro, porrada e bomba, tá? O tal do Sargento Pincel, o sujeito que casou lá com a Carla Zambelli e se tornou uma espécie de guerreiro protetor dela, ele tá muito bravo que a Carla Zambelli não apenas perdeu lá a discussão pro professor Paulo Cruz, como ela foi alvo de um meme. E aí o meme deixou ele pistola, ele resolveu se pronunciar nas redes, ele que gosta de ser muito discreto, eu mesmo não sei o nome dele, vou chamá-lo de Sargento Pincel aqui, porque pra mim qualquer militar meio mamador é um Sargento Pincel. E aí vamos tirar algumas conclusões aqui, porque parece que ele tá muito indignado e deve ser uma indignação muito sincera, né? Então, sem mais delongas, vamos assistir o vídeo. Pessoal, boa noite, aqui quem tá falando é o coronel Aginal, marido da deputada federal Carla Zambelli, e esse vídeo vai pra esse pilantra, este vagabundo, este filha da puta chamado professor Paulo Cruz. O cara tá pistola, hein? Eu vi sua cara de covarde ontem, seu vagabundo. Você é um comunista safado que... Ô, Paulo Cruz é comunista, velho. Você vê, assim, a gente precisa começar assim, ele é marido da Carla Zambelli, então ele está bravo com o professor Paulo Cruz. O que isso tem a ver com o Paulo Cruz ser um comunista? Porque o Paulo Cruz, assim, ele claramente tá muito distante de ser qualquer coisa perto de um comunista, né? Então, chamar ele de comunista é só uma forma, vamos ser bem claro, de demonstrar que você é um tiozinho louco, sacou? E quando você vai pro campo do tiozinho louco, boa parte das declarações que você vai fazer aqui vão ficar, vamos dizer, comprometidas. Porque eu não vou levar muito a sério coisa do tiozinho louco. Ah, você é um comunista. Vamos lá. Se diz conservador, de conservador você não tem nada a ser um vagabundo. Pá! Você fez um retweeter... Você fez um retweeter! Você fez um retweeter! Vamos lá. Tudo bem. Ai, cara, vamos lá. Eu fui atrás do meme, né? Esse já foi um meme postado na página Corrupção Brasileira Memes, que depois foi compartilhado por várias pessoas. Eu nem sei se foi a Corrupção Brasileira Memes que postou primeiro, mas tava rodando. Que eu vou explicar aqui pro Sargento Pincel, né? Esse é um típico meme que vocês do bolsonarismo usam com outras pessoas. E ele não se refere a um estupro, né? Ele, em geral, é uma garota loira, branca. E aí vários sujeitos negros, fortes, atrás, né? Sugerindo que ela vai tá num gangbang ali com os caras. E aí isso é utilizado em debates ou discussões ou quando alguém se dá mal diante de uma figura que, pá, se impôs e deu certo. E aí você substitui todos os caras atrás por um cara só, entendeu? Isso é uma forma de sacanear alguém que se dá mal numa determinada disputa online ou em algo que se torna um meme quando duas figuras têm algum tipo de embate e um deles sai perdendo. Então, assim, vários homens já foram colocados na posição da menina. Isso é a ideia justamente do meme, tá? Eu volto a falar. Esse é um meme quase universal. Ele é usado não só no Brasil, mas no mundo inteiro, tá? E é uma forma de fazer uma piada. Você tá ficando agora... Sargento Pincel, vocês não olham da turma do bolsonarismo lá, dos palhacitos, no... Ah, não pode pegar pilha! Vai ficar bravo com o meme? Faz meme! Olha só, olha só o que o Eduardo Bolsonaro falou sobre ofender os outros com o meme. Dá uma olhada. Memes. Faz meme. Zoa. Os caras saem na rua? Vocês vão lá zoar os caras pra caralho. É, faz meme. Faz meme. Meme. É isso mesmo. Olha, você tá... É uma brincadeirinha. Ninguém tava sugerindo nada disso, não. Ontem eu estive lá, respeitei o flow, a entrevista. Você desrespeitando, você sendo ignorante, você sendo mal educado. Você é muito burro. Ai, cara, o Sargento Pincel é um sujeito limitado, né? Cara, porra, assim, você tá mandando... E você... Você percebe que você faz uso do meme? Porque eu acho que a Carla Zambelli tentou transformar o ato de chamar o Paulo Cruz de burro numa lacrada dela. Tipo assim, porra, ela tacou-lhe e você é burro pro Paulo Cruz, porque ela é muito inteligente. E acho que você tá tentando repetir pra reforçar a ideia do meme. É mais ou menos isso que rolou antes, entendeu? Você tá tentando ser memético agora. Você envergonha a classe de todos os professores do Brasil. Outra coisa. Aqui é a melhor parte. Ele não conseguiu gravar um vídeo xingando o Paulo Cruz de uma vez, então ele teve que gravar, ele teve que continuar o vídeo depois. E assim, ele podia ter corrigido os erros da declaração inicial, mas é bom ter essa mudança de cenário. Seu Paulo Cruz, seu filho da puta, seu pau no cu. Ele tá muito bravo. Porra, cara. Calma aí. Sou comunista canalha de merda. Não passa de um idiota, de um instrumento, né? Você é burro, cara. Você é muito burro. Argumento de porcaria que você fez ontem. Você tem argumento... Não, ele trouxe belíssimos argumentos. Inclusive, eu fiz um vídeo ontem tratando disso. Assim, eu entendo. Você quer defender a honra da tua esposa. Você quer mostrar que você é um sargento, macho. Não tem problema nenhum, cara. Você tá sendo muito ofensivo, porque foi um programa, tá? E neste programa, o Paulo inquiriu ela. Ela é uma deputada. Ela é uma figura pública. Vocês, do bolsonarismo... E assim, até não vou aqui rotular, tá? Sim, qualquer pessoa que se preza e que não quer ficar de mimimi, se ocupa uma posição pública, tá lá pra ser cobrado. Não é porque ela é mulher que ela não pode ser alvo de um escrutínio por parte de uma figura que não necessariamente é eleitor dela, mas é eleitor do Estado dela e que tá numa posição de fazer perguntas um pouco mais difíceis. Ela tem que estar pronta pra responder. Ele não foi ofensivo. Ele não chamou ela de burra. Ele não fez nada de errado. Ele só fez alguns questionamentos pertinentes a posições políticas que ela adotou. Sabe? Você tá bra... E repara, você tá muito bravo com a postura que ele teve. Você acha que ele não tinha que perguntar essas coisas? Então ela não tem que ser deputada. Ela tem que ser cobrada. Então tem que ter mimimi. Mulher não pode ser cobrada. Sargento Pincel, para com isso, cara. Isso é meio bocó. Pra nada, cara. Você não consegue debater com ninguém. Você não passa de um covarde, canalha. Canalha mil vezes, bicho. Mas assim, tua hora tu vai... Aqui, ó. Percebam essa lógica do meme e percebem como é uma coisa fingida, né? Talvez porque, como as pessoas sabem que a Carlos Abelli casou com um militar, ele se sinta na pressão de ter que dar uma declaração mais pesada pra manter a fama de mal. Mas aí, ele faz de uma maneira forçada e faz uso de memes e imitações do Bolsonaro ridículas. Tipo, ele tem que falar, canalhas mil vezes. Igual o Bolsonaro, canalhas mil vezes. Saca? Assim, você, pra demonstrar uma indignação que nem tá conseguindo sair direito aqui, a tua indignação tem que ser igual a do Bolsonaro. Igualzinha do Bolsonaro. A tua indignação, assim, você tem que imitar o que o Bolsonaro fala, só pra jogar ali pra boi. Você é tão dependente do Bolsonaro, assim, que você tem que imitar ele até pra fingir indignação, Sargento Pincel. É isso que é bobo, cara. É por isso que as pessoas não levam você, nem ninguém que são os pelegos do bolsonarismo, a sério. Porque vocês são, tipo, a versão C, D, E, F, G do Bolsonaro. Tipo, você tem que imitar até falas meméticas do Bolsonaro pra vocês soarem legítimos pra ele, cara. É fingição pura. Não, assim, novamente, cara, é muito complicado você falando de memes aqui, sendo claro, o universo todo que a Carla Zambelli pertence faz uso de memes desse. Aliás, a tua esposa tá inserida num grupo, você precisa entender, que ofende homens, mulheres, gays, todo mundo, tá? Sim, você tá querendo fazer a defesa da honra de uma mulher? Ela participa dessas ofensas das mais baixas contra todo mundo. Veja só o linchamento que ela participou contra a Joyce. Mas não só com a Joyce. Eles lincharam homens, eles lincham todo mundo. Para de achar que, assim, ah, usar um meme aqui, e aí você tá agora ressignificando o meme pro meme fazer sentido aí, como uma, né, entender que o Paulo Cruz tava sugerindo um estupro ali, o que é uma coisa muito baixa da tua parte, né? É até complicado, assim, no ponto de vista, não sei como é que funciona isso do ponto de vista jurídico, mas vou até mandar isso pro Rubinho. Mas vocês, vocês são, ah, pelo amor de Deus. Vem fazer junto comigo essas fotozinhas, seu filho da puta. Você sabe o que é o pior? Com certeza agora a galera da internet viu você fazendo isso e vai fazer, vai rolar um meme disso com você, cara. Tipo, com certeza vai rolar um meme do Paulo Cruz com você. Porque você atraiu um meme pro você, você fez tudo errado. Assim, a forma como você colocou, diminui a Carla Zambelli. Porque, tipo, ela não foi ofendida ali no Flow, e você gastou a maior parte do vídeo aqui, na verdade, falando que ele foi ofensivo, burro, durante o programa. O meme, é um meme, ele é uma brincadeira. Não é nada além daquilo. Você tá levando literalmente o meme de uma maneira conveniente pra você. Coisa que a Carla Zambelli e a turma dela já fazem. Assim, eu nem pesquisei. Se alguém pesquisar aí, logo mais pode até achar o perfil da Carla Zambelli postando esse mesmo meme usando outra pessoa como a vítima ali. E por último, essa fingição com essa linguagem bolsonarista, canalhas mil vezes, né? Que coisa boba, que coisa besta. Saiba ter bom humor. Ué, vocês não são zoeiros? Os bolsonistas são zoeiros, lembra? Vocês zoam de todo mundo. Chama todo mundo de homossexual. Você fala que todo mundo não presta. Todo mundo não sei o quê. Essa é a turma de vocês. Acusam mulheres disso, homens daquilo. Chama todo mundo de pedófilo. Vocês fazem isso. Mas vocês estão brincando. Vocês são brincalhas. Vocês são zoeiros. Vocês são meninões. E aí agora, aqui, Sargento Pincel tá ofendido aí gravando esse vídeo no shopping com uma camisa xadrez imitando cores de um, sei lá, de um jaleco militar aí. Tipo, é uma camuflagem quadriculada. E aí dando esses gritinhos aí. Nem gritinho, esse showzinho ridículo, velho. Pra quê, né? Pra que vocês estão assistindo aqui, pessoal? É triste pra onde as coisas foram. Isso aqui também é uma vitória da cultura do mimimi, tá? A bela vitória da cultura do mimimi tá se impondo aí. Nem o gado mais resiste e já quer dar aquela chorada, tá bom? É isso. Tá bom, pessoal? Esse aqui foi meu react, porque esse vídeo tá muito engraçado. Espero que tenham gostado. E ó, beijos e abraços pra todos vocês. Guerra A guerra nunca muda. Em 32, meu bisavô, lutando por São Paulo, pensava em quando ele poderia voltar pra casa, pra rever sua esposa e seu filho que tinha acabado de nascer. Mas ele luta, antes de tudo, por uma São Paulo livre. E quando o ditador Getúlio despeja as forças federais contra o nosso povo, ele teve a certeza de que estava do lado certo da história. Hoje, depois de décadas dormente, esse mesmo espírito renasce. Por muito tempo tentaram apagar a glória do nosso passado, deter as engrenagens do nosso progresso. Chega! Neste ano de 2022, estamos à beira da catástrofe. Vivemos em um país dividido por dois líderes corruptos e autoritários. Temo por meus amigos e família. Mas se meu tempo na política me ensinou uma coisa, é que a guerra... a guerra nunca muda. Dia 9 de julho, o documentário que revela a história oculta de São Paulo. Acesse spbrasil.mbl.org.br e garanta o seu lugar na resistência.